Como melhorar a vida do jovem que vive no campo? As políticas públicas voltadas para a juventude do campo e da floresta estão em discussão em Brasília. A repórter Patrícia Scarpin conversou com o ministro do Desenvolvimento Agrário e tem mais informações. Até quinta-feira será realizado aqui em Brasília o primeiro Seminário Nacional de Juventude Rural e Políticas Públicas. E quem vai nos dar mais detalhes sobre esse evento é o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vagas. Boa noite, ministro. Que tipo de iniciativas podem sair de um evento como esse? Acho que o mais importante é que os próprios sujeitos dos direitos de acesso a políticas públicas que são os jovens rurais possam fazer uma análise da efetividade das políticas públicas que hoje são disponibilizadas para a juventude rural. Existem políticas públicas, algumas com pouca efetividade, outras com mais efetividade. E principalmente apontar no olhar da juventude rural o que pode ser feito para aperfeiçoar essas políticas públicas em favor da juventude rural. Quais são as principais atitudes do governo federal hoje para esses jovens que moram na zona rural? Bom, no que diz respeito ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós temos sobre responsabilidade o programa do Pronaf Jovem, que é um programa de acesso a crédito para o jovem do meio rural. Nós temos a política de crédito fundiário, que é o programa Nossa Primeira Terra, que visa que o jovem possa acessar a propriedade rural. Nós temos assentamentos agrários, onde também parte dos assentados são jovens. E nós temos, portanto, um conjunto de políticas que permitem que o jovem possa ter acesso a meios de produção e para que ele possa ter inclusão produtiva. Algumas com maior efetividade, outras com menor efetividade. Mas tem outras questões, não é só isso. Nós temos que pensar também a questão da educação, nós temos que pensar o acesso a alternativas para o seu tempo livre para que o jovem efetivamente fique no meio rural e não migre para a cidade. Obrigada pelas informações, ministro. E quem também vai nos dar mais detalhes sobre esse evento é a Secretaria Nacional de Juventude, Severine Macedo. Boa noite, Severine. Qual que é a importância de um evento como esse? Esse é um espaço que agrega mais de 40 entidades e organizações nacionais que trabalham com jovens ou são especificamente organizações de jovens no campo. E esse seminário agrega esse conjunto de organizações, universidade e o governo numa tentativa de uma síntese em torno da construção de uma política nacional para a juventude rural. Então, fortalece os atores da cidade civil, fortalece a participação social e fortalece a perspectiva da construção de uma agenda comum, integrada, para fortalecer a possibilidade da execução das políticas públicas também a nível do governo federal. Obrigada pelas informações. De Brasília, Patrícia Escarpim.